Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android Oficial E hoje eu vou ensinar vocês como gravar o áudio interno do seu Android Quando você vai gravar um gameplay com a melhor qualidade Usando qualquer gravador de tela que você queira É uma dica bem simples, bem fácil Você vai precisar de um fone desse daqui Que tenha isso e que tenha esse microfone aqui Você vai conseguir gravar bem com ele aqui Eu vou ensinar o macete pra vocês É bem facinho aí, tá? Mas eu não te queria pedir pra você deixar um like Compartilhar o vídeo aí, que ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Então você pode usar qualquer gravador O AZ, o DU, o ADB, o Mobzen Qualquer um vai servir, tá bom? A dica é bem simples Tipo assim, se você gravar do jeito que eu tô gravando aqui Ele tá sem fone, né? O fone não tá ligado aqui Se você gravar desse jeito aqui, o áudio interno dos jogos Ele fica bem ruim, entendeu? Bem instalado, se você aumentar muito aqui o som fica bem ruim Agora se você ligar isso aqui E usar esse tipo de fone, você consegue O que você faz? Você vai pegar essa parte do microfone aqui E vai colocar aqui, né? E aí você coloca no seu ouvido Eu vou mudar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Pera aí Eu vou mudar pra câmera frontal E já volto Aí pessoal, voltei Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Pode ver que o coisa tá aqui dentro, ó Você deixa ele aqui dentro, tá vendo? O microfone aqui, aqui dentro Você deixa desse jeito Incomoda um pouco o ouvido, tá? Vai incomodar um pouco o seu ouvido aqui Mas na hora que você for capturar o áudio do jogo Vai capturar bem melhor, entendeu? Então você tem que ter um tipo de fone desse daqui, tá? É o melhor jeito Eu vou deixar, depois que terminar o vídeo aqui Eu vou deixar dois comparativos Normal, sem usar ele, né? Só ligando e guiavando E guiavando desse jeito aqui pra vocês ouvirem, beleza? Então é uma dica bem legal aí Que você pode testar, né? Eu testei aqui e funciona muito bem, tá? Então você pode fazer no seu também, tá? Então espero que ajude vocês, né? Porque guiavar o áudio inteiro é bem ruim Que nem eu disse, se você for guiavar normal Sem colocar na sola Ligar o celular e for guiavar O som fica esquisito, né? Agora se você fizer desse jeito aqui O som fica bom Você deixa aqui o aparelhinho, né? O microfone, tá vendo? Ele tá aqui dentro, ó Tá vendo? Então você deixa ele aqui e fecha Incomoda um pouco o ouvido, né? É só colocar direitinho aqui E você consegue fazer, beleza? Então eu vou deixar... Fica com o final do vídeo aí E veja as comparações, né? Como que ficou Você vai escutar o normal Gravando o normal E desse jeito aqui E ver qual que ficou melhor, beleza? Beleza? E aí